E começou ontem, na cidade de Brejo da Madre de Deus, uma competição para quem gosta de natureza e aventura. Tem muita coisa a ver. Veja que legal. O dia começa numa trilha entre a vegetação seca de Brejo da Madre de Deus. O caminho nos leva à Serra do Estrago, uma das mais altas da região. A geografia faz o município ser um dos preferidos pelos escaladores. Brejo é provavelmente a maior referência que existe no estado de Pernambuco. Possibilita desescalada tradicional, escalada esportiva e tem cochas e vias de escalada para todos os tipos de escaladores. É um lugar muito bom. Um ambiente bem propício, então. Bem propício. É um ambiente semiárido, então você não tem problemas com chuvas maiores de intensidade. E é um granito de uma qualidade muito boa. Antes de começar a subir, muitos cuidados. Tudo tem que ser checado e estar funcionando corretamente. Alguns minutos depois, os escaladores aparecem como pontos coloridos grudados na pedra. O caminho que eles estão fazendo tem mais de 200 metros. Depende de cada escalador. A subida pode levar até duas horas. O segredo é curtir cada passo e aproveitar a vista. Eles e outras dezenas de competidores participam do primeiro festival de escalada tradicional. Um campeonato que deve atrair atletas de todo o Brasil. Os escaladores se inscrevem nas duplas e cada dupla vai ter um período de 24 horas para poder escalar o máximo de vias possíveis. E cada via, dependendo da dificuldade, vai ter um valor na pontuação. E quem fizer mais pontos no final desse período ganha a competição. E as mulheres? Será que também participam da competição? Claro que sim. A gente na sociedade tem essa ideia que mulher não pode fazer esses esportes que são mais assim, digamos, brutos, mais duros, mais perigosos. Mas estamos aí. Mas escalada tem que ter força também? Força também, mas é mais uma questão de técnica. Então você sai bem, né? Estou começando. E qual a sensação quando chega lá em cima? Bem cansado, né? Mas é legal, assim, a vista compensa o esforço. Com essas imagens aí compensa mesmo todo o esforço para subir, né? E olha, boa dica então para quem gosta desses esportes radicais. O festival de escalada tradicional vai até o próximo domingo na cidade de Brejo, da Madre de Deus. Então, todo mundo convidado, quiser apreciar essa prática esportiva muito interessante. Bom, e agora a gente vai falar sobre a Copa TV Asa Branca de Futsal. Na última terça-feira tivemos a semifinal, que valeu vaga para as equipes decidirem, então, a competição. A equipe de Brejo da Madre de Deus conseguiu vencer Santa Cruz do Capivaribe, como mostramos aqui na última quarta-feira. Só que tem um problema. A seleção de Brejo da Madre de Deus utilizou quatro jogadores federados. Segundo o registro da própria Federação Pernambucana de Futsal, os jogadores atuaram por equipes profissionais. E como é previsto no regulamento, jogadores federados só poderiam atuar no limite de três por cada equipe. Segundo os registros da Federação, a equipe de Brejo da Madre de Deus, portanto, utilizou quatro atletas. Com isso, Brejo da Madre de Deus está eliminado da competição. Em seu lugar, como é previsto no regulamento, entra a seleção de Santa Cruz do Capivaribe, que vai enfrentar, então, a seleção de Brejo da Madre de Deus, perdão, a seleção de Gravatar, que foi a vencedora da outra semifinal, em jogo decisivo que acontece na próxima sexta-feira. A outra semifinal, entre Arco Verde e Carnaíba, está marcada para a próxima terça-feira. Se você quiser ver mais detalhes sobre essa punição à equipe de Brejo da Madre de Deus, é só acessar o portal maisab.globo.com. Então, a gente lamenta, né? Infrigiu o regulamento, está previsto na regra, então, Brejo da Madre de Deus, atual campeão, está fora da competição e Santa Cruz do Capivaribe é quem entra na disputa. Está certo aí. Daqui a pouquinho, depois, daqui a pouquinho do ABTV, depois do ABTV, primeira edição, tem um Globo Esporte com tudo, também da Copa de Futsal Feminino. Eu convido vocês para ver o jogo logo mais à tarde. Vamos lá. Vai ser legal. Muito bom. Fui para o fim de semana. Obrigado, Erick. Tchau, tchau. Valeu, gente.